Seja bem-vindo à Cidade do Futuro. Aqui é possível conhecer as tecnologias que devem mudar as indústrias e a vida de todos nós nos próximos anos. Quem passa por aqui confere as novidades da indústria têxtil, com tecidos inteligentes, que mudam de temperatura segundo o clima. Ou esse robô, que constrói em minutos um chaveiro personalizado. Ou ainda, um carro computadorizado, que com a ajuda de sensores é capaz de andar sozinho. Tudo isso parece muito distante da nossa realidade, mas a ideia é que a indústria se desenvolva e essa tecnologia chegue logo dentro das nossas casas. Essa aqui é a cozinha do futuro, com máquinas como essa, que imprimei a panqueca no formato que você quiser. Esta outra invenção foi criada para ajudar no combate ao mosquito Aedes aegypti. Essa armadilha vai capturar o mosquito, o agente de campo, a pessoa designada a fazer as vistorias, vai visitar essa armadilha semanalmente. Então ela vai levantar toda semana, em tempo real, por meio de um aplicativo, a informação de quantos mosquitos e quais mosquitos estão ali naquela armadilha. Todas essas inovações estão expostas na Olimpíada do Conhecimento, em Brasília, e fazem parte do Encontro Nacional da Indústria, que neste ano discute, entre outros assuntos, os avanços da tecnologia para ajudar no desenvolvimento industrial. O presidente Michel Temer participou da abertura do encontro e defendeu a importância da iniciativa privada para a geração de empregos. Quando falo em responsabilidade social, é a ciência e consciência de que nós temos no país ainda gente muito pobre. Então a primeira coisa que se deve fazer é incentivar a iniciativa privada, incentivar o empresariado, para que, prosperando a iniciativa privada, se gere emprego. Porque o emprego é o que mais dá dignidade à pessoa humana. O presidente da CNI destacou a importância da indústria para a economia brasileira. Embora represente 21% do PIB, a indústria brasileira responde por 51% das exportações brasileiras, 68% dos investimentos privados em pesquisa e desenvolvimento, e 32% da arrecadação de tributos federais.